Caramba, deu tempo Voltando aqui contra o Donkey Kong Agora vamo lá né Nove vidas só Sem o Did Isso Consegui Caramba Legal Já perdi o sapinho Caramba Nem vi o barril Colecione os prêmios Acho que eu devia vir aqui com o sapo Com o sapo ia ser melhor Mas já que estamos sem sapo Outra coisa que só você usa Conseguiria pegar com o sapo Ah, mas consegui o Kong Já ta bom O Essas latinhas É um inferno Ah, pelo menos ela já foi Hum? Vamo ver o que o velho vai falar Dicas quentes Hoje sou senhor popular Sim senhor Atrás de mim todos os dias Realmente esse jogo é bom Hum Solte para pegar uma vida extra Em Minicut Carnage Se você segurar o botão B Poderá correr mais rápido Então Se apresse vá Vamos pra onde agora? Ah não A tela caiu fora Se eu não me engano Nessa tela aqui tem um negócio aqui embaixo Consegui Nível Warp O que que isso faz? Pula Acabou Hahahaha Facinho Hahahaha Essa eu lembrei Que é um negócio Também só chegava até aqui Morre Caramba Matei ainda Correndo ou pula Correndo e pulando Os crocodilos chatos Devemos uma Estrelinha Opa Pronto Já temos um checkpoint Vamos Sobe Acho que era pra baixo mesmo que tinha que jogar o negócio Não lembro Putz Pocais Tem um vírus Num Ah Toca Tem um vírus Ah Tem um vírus É, não era pra eu ter voltado. Tem que seguir reto agora. Toma, Crocodilo! Aí! Uh! Isso, isso. Pelo menos vou ter que cair ainda. Ah, faltou o N. Tudo bem, tudo bem. Só que a gente consiga passar, ai caramba! Ai! Caramba! Tentando. Deixa eu tentar subir aqui. Com ele não vai. Agora foi. Ah, aqui não tem nada. Lembrei. Ah, caramba! Mais uma tentativa, vai. Espera um pouquinho. Corre. Isso. Pegar o sapo de novo. Tentar não perder o sapo. Pô, mano. Perder o sapo agora vai ser sacanagem. Crocodilo já era. Dois por um. Dois por um. Caraca, velho! Burro. Vamos tentar isso no outro vídeo, né? No próximo vídeo. A gente tenta passar essa tela. Então, até lá pessoal. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.